Fala aí pessoal, beleza? E olha eu aqui de novo, mais uma garapinha para vocês e dessa vez Thunder Flash! Mais uma garapinha aí da Rata Laika Games e vamos ver como é que isso funciona. Então dessa vez a gente não vai conseguir abandonar a platina no meio do jogo, tá? A Rata Laika aí resolveu valorizar o joguinho, então dessa vez pelo menos a gente vai ter que finalizar o game. Basicamente então nós temos que finalizar 5 missões e jogar também um pouco no modo Survival para matar 100 inimigos. Então a gente já começa o jogo com 10 vidas e o controle é muito simples, a gente basicamente só atira com o X e solta a missão com o quadrado. Então a gente inicia aqui no modo Arcade, a gente vai no normal, claro, nada de Hardcore. E tanto faz aqui o carinha que a gente vai escolher, eu vou jogar aqui com o Rambo. Stand! Então é isso, a gente segura aqui o X para ficar atirando e vai passeando aí pela tela. A gente não precisa matar todo mundo, tá? Como a gente tem 10 créditos aí, dá para brincar bastante. E alguns troféus aleatórios que a gente tem é referente a construir coisas da própria história como esse tanque aí. A gente encontra aí umas minas aí pelo caminho, então tomar cuidado para pisar. E nessas latas aqui a gente consegue encontrar alguns upgrades de vez em quando. Então a gente pegou um upgrade legal aí, dizimando os nossos inimigos. E aqui no final da missão a gente encontra então o boss. Agora que a gente está com 6 créditos aqui para iniciar a fase, eu vou fazer o seguinte, apertando Start, L1 e R1, ele reseta para o menu. Então a gente vai aqui no Select Stage. Agora eu vou com o Rocky. E aqui a gente começa da onde a gente parou. Só para a gente voltar a ter os 10 créditos, tá? Então é só a gente fazer isso aí durante as missões. Que o caminho da platina já está 90% garantido. Agora volta aí para fazer o troféu do Survival. A gente escolhe aí uma missão qualquer. E aí a gente precisa matar 100 inimigos nesse modo aí. Bem tranquilo também. Se der sorte a gente pega um upgrade bom aí, ó. E aí a gente arrepia os caras. E a gente vê o contador ali em cima, né? Matamos 67. Então está aí o troféu. 5 minutinhos aqui no modo Survival. Foi o suficiente para a gente matar os 100 inimigos. Beleza? Então é isso aí pessoal. Eu agradeço demais aí a sua visita no canal. Se você gostou, por favor, não esqueça de dar aquele joinha. E até um próximo vídeo. Fui!